Salmos 34, versos 6 e 7 diz assim Clamou este aflito e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quando Davi escreveu o capítulo 34 de Salmos, ele estava enfrentando momentos de grande aflição. Por isso que no verso 19 ele diz O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Assim como nós, Davi tinha suas lutas e seus problemas, mas ele tinha certeza de que poderia enfrentar as batalhas mais difíceis, porque ele era justo e Deus o livraria de todas elas. Davi tinha em seu coração a convicção de que poderia clamar a Deus, que o Senhor ouviria sua oração e o protegeria de todo o mal. Nenhum de nós está livre de passar por tribulações. A palavra diz que o justo terá muitas aflições, ou seja, nós não seremos poupados por sermos pessoas tementes a Deus. Estar com o Senhor não nos isenta dos problemas. É impossível vivermos neste mundo sem passar por aflições. Mas aqueles que buscam a Deus, os que clamam pelo seu nome, aqueles que entregaram sua vida a Ele, podem se acalmar e aquietar o seu coração. Pois Deus é poderoso para nos proteger, nos abençoar e fazer com que sejamos conquistadores, mesmo em meio às adversidades. Permaneça firme. Não deixe que as lutas te abalem. Confie em Deus. Não adote uma linguagem de murmuração, mas tenha em seus lábios palavras de vitória. Um dos segredos que fizeram de Davi um vitorioso está no verso 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Diante das circunstâncias contrárias, não se deixe dominar pelo medo, ainda que seus problemas pareçam ser impossíveis de serem solucionados. Não permita que o medo limite as suas ações e te impeça de prosseguir. No verso 4, Davi diz, Deus é quem te fortalece e quem coloca em seu coração um sentimento e uma atitude de coragem e ousadia. Mesmo que você pareça estar sozinho, em meio a tantas dificuldades, tome posse dessa palavra. Saiba que o anjo do Senhor está acampado onde você estiver, não importa a situação que você esteja enfrentando. Existe um socorro à sua disposição. Eu quero orar por você. Senhor, nos ensine a mantermos nossos olhos abertos e nossos ouvidos atentos, para que possamos ouvir a sua voz e sentir a sua presença em todos os momentos. Que cada um que está ouvindo esse áudio tome posse dessa palavra e que o desespero que essa pessoa tem sentido em relação aos problemas dê lugar à esperança. Que o Senhor nos dê livramento sobre todas as adversidades que tivermos que enfrentar em qualquer área da nossa vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira. Inscreva-se no canal Minuto com Deus e conheça mais mensagens que vão abençoar a sua vida.